Eu não sei Lembra que ela fazia assim? Assim O rapaz ali estava assim Eu perguntei para ele e não respondeu Depois eu vi que estava com o fone de ouvido Tinha jeito Estava difícil Uhul! Pedaço do pedal voou Está saindo as peças Está falando de estrais! Está saindo as peças Está saindo as peças